Salve, salve tropinha, beleza? GMS aqui E hoje, aqui nesse vídeo, tropa Esse vídeo aqui é a continuação da nossa série, beleza? Continuação aí da nossa série Criando o Reino no Minecraft, beleza, tropa? E é o seguinte, mano Hoje eu vou estar coletando aí alguns itens principais aí pra nós, beleza? Madeira, pedra, metal e também... E também cavão, beleza, tropa? Porque isso daí vai ser essencial aí pra nossas construções, beleza? Então, tropa, eu vou estar dando uma pausa aqui Vou pegar aqui um pouco de madeira, tropa E aí eu vou... Eu vou voltar aí com vocês, beleza? Tropinha, peguei alguns blocos de madeira aqui Só o suficiente mesmo pra mim fazer aí o básico Que é... Fazer algumas... Fazer algumas tochas, beleza? E agora, tropa, eu vou escavar aqui um pouco Pra mim achar um pouco de cavão e ferro E algumas pedras também pra nós dar continuidade Porque vocês sabem que isso daí é o básico, né? Pra nós fazer o restante das coisas aí E tropa, vocês estão ligados que eu tô criando aí o... O nosso reino bem do início Por isso a nossa casa tá desse jeito, entendeu? Eu comecei sem nada, sem nenhum recurso E vou coletar tudo aqui com vocês na série, beleza? Mano, isso daí eu vou dar uma pausa aqui Enquanto eu escavo aqui rapidão, beleza? Quando achar os recursos básicos aí Eu vou voltar aí com vocês, beleza, tropa? Beleza, tropinha? Voltei com vocês, mano Consegui achar os recursos aí que eu queria, tá ligado? Consegui achar aí, ó O carvão Consegui achar aí Coletei bastante madeira Consegui achar o ferro Tem bastante pedra aí também Pra nós fazer o que for preciso aí Nós vamos precisar de bastante pedra Pra fazer a nossa casa aí Que eu quero fazer um castelo bem filiazão pra nós Matei até uma aranha aí também Que apareceu Fiz algumas tochas aqui, tropa E é o seguinte, tropa Eu tô aqui embaixo, ó Eu vou procurar ficar sempre minerando Na camada 12, beleza? Eu fiz isso daqui Rapidinho, achei, tropa E achei até ouro também aqui embaixo, ó Ó, muito top Aqui na camada 12 Eu vou ficar escavando sempre camada 12 e camada 13 Porque é na minha altura, assim, entendeu? Aqui tá na minha frente O bloco que tá na minha frente E o outro bloco, entendeu? Sempre vou ficar escavando assim, ó, tropa Eu gosto de escavar desse jeito Eu acho muito eficaz ficar escavando dessa forma aqui, beleza? E é o seguinte, tropa Eu vou subir lá pra cima agora Pra mim Acender umas tochas lá na minha casa Porque É, dá muito Dá muito Dá muito monstro E eu vou subir pra lá agora E a próxima Nossa, o próximo episódio também, tropa Eu vou tá Eu vou tá aí, ó Mano, que vocês escavarem reto Vocês fazem assim Vocês vão pulando E vão só jogando os blocos, beleza? Debaixo de vocês Tá ligado? É assim mesmo, tropa E eu só fiz escavar mesmo Troca bem pertinho de casa Ixi, deu ruim aqui Pera aí Tem que fazer um negócio aqui pra me sair Que eu Escavei errado Beleza, mano Vou cavar aqui em cima Aí eu vou pra cá Aí eu vou continuar jogando bloco embaixo e pulando Pra me fugir daqui Tô preso, tropa Tô preso Não, tô subindo de boa Eu que tô devagar mesmo aqui Chega lá antes de ficar à noite Senão os Os monstros vão me matar E tropinha, nosso próximo episódio vai ser lá em cima, entendeu? Mas é o seguinte Eu vou passar uma temporada aqui embaixo Coletando os recursos necessários Até porque nós vamos precisar de muita pedra também, tropa Pra Nós vamos precisar de muita pedra aí pra Tá, pra quebrar Quebra logo Botar logo esse porco aqui pra Servir de alimento quando nós estiver lá embaixo Pô, mas tu tá Beleza, tropinha Vou acender aqui algumas tochas Pra não ficar muito escuro aqui Às vezes a gente vai e volta e já tem Já tem monstros já Moleque, não acredito que eu fiz isso não, bicho Mano, eu esqueci do carvão De pegar o carvão Mas tá de boa Mano, quando vocês estiverem precisando muito de carvão Ah, mas também deixei essa pedra, véi Molequezinho, mano Foi demais, hein O tropa, esqueci Mano, vocês acreditam nisso, véi Eu esqueci os itens lá embaixo, mano Mas peraí que eu vou resolver aqui uma parada vazia, né Tá anoitecendo já, tropa Vai dar ruim se nós já tá dando essas tochas Botar pra casa, tropa Tá no que tá sendo Eu tô num lugar meio iluminado aqui Jogando E eu não tô conseguindo enxergar direito Mas eu vou dormir aqui Pra que o adeiro vai tá bem claro Não, mas tá um tempozinho meio Beleza, tropa Vou fazer nossa fornalha Quando vocês estiverem aí sem Quando vocês estiverem aí sem Sem carvão, tropa Mas vocês estiverem na fornalha Você faz isso daqui, ó Aí vocês vão conseguir carvão, entendeu Vocês usam madeira pra queimar madeira E vocês vão conseguir carvão Eu tô fazendo isso mais aqui Porque eu quero deixar uma tocha aqui dentro de casa Entendeu Dentro da casa que nós Construímos Beleza, tropinha Beleza, tropa Oito tocha, tropa Beleza Olha aí como ficou o filé, ó E mano É... Olha aqui, ó Eu adicionei um comando E mexer aqui nessa configuração um pouco Vou mostrar pra vocês É... Eu sempre vou ficar falando no vídeo Assim, como se eu estivesse falando com iniciantes Porque... Eu sei que vai aparecer iniciantes aí Sempre tem iniciantes procurando vídeo no YouTube Principalmente iniciantes, né Sempre procurando vídeo aí no YouTube do Minecraft E aí eu vou fazer assim, beleza, tropa Ó, tá vendo minha posição aqui, mano Isso não tava ativo, entendeu Depois que eu entrei no Minecraft Que eu ativei Você faz assim, ó Vem aqui na barrinha De pausar Aí vem opções Aí você procura aqui, ó Vai vir aqui Não vai tá ativado Quando você estiver jogando, entendeu Mas aí você procura aqui, ó Mostrar coordenadas Ó, eu vou desligar Vou desligar aqui E vai sumir lá, ó Presta atenção aí Eu vou desligar aqui E vai sumir lá Bora continuar o jogo Ó, sumiu as coordenadas, beleza Aí eu vou ativar de novo Porque isso é importante Pra nós não se perder, né Se você decorar as coordenadas da sua casa Você não vai se perder E também outra coisa, tropa Que eu ativei foi isso daqui, ó Você vai ativar o chat O chat aqui, ó Chats ativos Beleza Tá ativado Aí você vai vir aqui, ó Continuar o jogo E você vai amassar aqui nessa mensagenzinha Aí você vai fazer isso daqui, ó Eu vou ativar isso daqui Porque eu acho muito chato A gente morrer e perder todos os itens Às vezes nem depende de nós, né Tipo assim, uma queda Nessas coisas Às vezes é um clube Chega por trás Então tu tá minerando Cai na lava Aí tu perde tudo Tu vai fazer isso daqui Vai ativar isso daqui, ó Aí eu botei essa barrinha aqui Aí digita assim, ó Game Rul Cap Cap Venturi Trude Game Rul Cap Venturi Trude Aí você dá o próximo aqui Beleza, tropinha Olha, ó Regra de jogo Cap Venturi Foi atualizada Beleza É isso daí, tropa Quando você morrer Você não vai perder seus itens Entendeu Você vai continuar com eles aí Beleza, tropa Não Não é uma apelação Não é uma apelação Porque é chato Do mesmo jeito Vai ser chato morrer Porque tu vai perder o lugar que tu tá Entendeu Tu vai reiniciar lá Por onde tiver a cama E eu tive que botar isso daqui, tropa Porque às vezes o cara morre Às vezes do nada Entendeu Tipo Clube se explodindo por trás de ti Às vezes tu tá minerando E cai dentro Minerando pra baixo E cai dentro d'água É difícil acontecer A gente pode tomar cuidado Pode Mas a gente acaba morrendo Às vezes do mesmo jeito E também a lava Às vezes acaba atacando a gente Entendeu E é por isso que eu tive que botar Esse comando aqui Porque às vezes a gente tem que andar Com alguns itens aí Beleza, tropa Vai ser a única coisa Que eu vou fazer aqui nessa série Beleza, tropinha Mano, é isso daí É a nossa série, tropa Nosso segundo episódio aqui É Eu vou tá tentando melhorar Cada vez mais os vídeos aí Beleza E vocês Me ajudem aí, tropinha Deixa o like aí Beleza Comenta Compartilha, mano Porque a tendência aqui É eu quero melhorar Cada vez mais Entendeu Tem gente aí que já é acostumada No Minecraft Fazer vídeo E Editar e tudo mais Já é acostumada, né Sabe como é que faz Beleza Mas eu tô me adaptando, beleza Aqui ficou sendo a nossa mina Tropa E nosso próximo episódio aí Eu vou tá Eu vou tá aqui em cima Eu não vou tá lá embaixo No nosso próximo episódio Eu vou tá aqui em cima Só coletando objetos Pra nós ir lá pra baixo Entendeu Porque vai ser muito importante Nós ficar minerando lá embaixo Pra nós conseguir as pedras Pra nós construir Aqui nosso castelo E também pra nós Conseguir metal aí Que é muito importante Com cavão também Eu poderia ficar Fazendo cavão de madeira Tropa Só que Eu não gosto de gastar um recurso Pra fazer outro recurso Eu prefiro minerar o cavão mesmo Entendeu Até porque Quando a gente tá minerando Diamante Ouro O ferro A gente acaba encontrando O cavão ali por perto mesmo Beleza, tropa E é isso daí mano Deixa o like Comenta e compartilha aí mano Me ajuda aí no meu canal Beleza É isso daí Eu vou tentar melhorar Cada vez mais um vídeo Pra vocês Fui Tchau Tchau